Bota a mão dentro do shot dela Se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na cola dela Vai tomando pão xerê Com a moto segura o copão Bota a mão até segura o linda Vai tomando pão xerê Com a moto de couro o copão Bota a mão até segura o linda Vai tomando pão xerê Com a moto de couro o copão Bota a mão até segura o linda Vai tomando pão xerê Um DJ do baile pra te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a moto segura o copão Bota a mão até segura o linda Vai tomando pão xerê Bota a mão dentro do shot dela Se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na cola dela Vai tomando pão xerê Vai tomando pão xerê Dança, 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 dança Com a moto segura o copão Bota a mão até segura o linda Bota a mão até segura o linda Calça, dança, dança Com a moto segura o copão Bota a mão até segura o linda Vai tomando pão xerê Tchau, tchau